Chaffer, Marcão, a gente acabou de descer o Corvo Branco, foi show de bola, fizemos cada imagem linda, o Rick quase morreu Chico, foi ou não foi Guerreira ali? Guerreira, pô, você é a única escuta né velho E o pessoal lá do Pará, como é que você subiu com essa moto aqui? É cara, foi Guerreiro mesmo, porque é um off-road né, e a gente pegou o barro E agora a gente tá indo pro Rio do Rastro Vamos subir Então vamos lá, lindo cara, o dia tá tenso porque tá chovendo né, tá frio, tá chovendo, mas a viagem tá massa É isso aí, vamos lá Bora Rick, tá atrasando todo mundo Bora, bora Sabe que ele só veio por causa das vagas de idoso né Nós só trouxemos o rico pra pegar as vagas de idoso Pegar o que? Pegar as vagas de idoso A minha idade é consequência, a sua gordura não Vai chorar Na próxima vez você não para mais pra esperar ele, Marcão Na próxima vez você não espera mais ele Coitadinho, coitadinho Não, tem que esperar Piazzoni vai aplicar o estado de idoso né Piazz Você tá meio gordinho né É, mas você tá pagando meus lanches Vamos nessa Vamos lá gente Serra do Rio do Rastro You look to the sun Tchau Tchau Tchau, tchau. Tchau, tchau. Não, agora tá quente. E aí, ó, o pessoal tirou. Deixa eu mostrar pra vocês daqui mesmo. Ó o Rick lá embaixo. Marcão, marcou, velho. Olha que lindo, gente. Aí, ó. Lindão. Lindão a cachoeira ali, não é você, não. Ah, pô, pra você queira eu. A minha é top, não é só a gente. Lindo, né? Ó o Marcão velho aí. Tá massa, hein? Tamo pertinho da... 10 km da Serra do Rio do Rastro. 10 km da Serra do Rio do Rastro, gente. Pertinho já. Vamos lá? Ó, Intercepticon. Perfeita. Muito boa. Gente, perfeita pra esse tipo de viagem, ó. Show de bola. O tapa de passar ferro tá massa, hein? Tão saindo aqui do portal do Jardim da Serra. Olha que vista linda, galera. E eu tava falando pros caras. No dia que a Royal botar esse motor na Imanlian, vai vender feito água, galera. Vai vender muita Imanlian. Porque esse motor é espetacular. Que motor legal. Que moto legal essa aqui. Você olha o sol, mas você não tem nada dentro. Você deveria estar estando no esmero. Você está semejando. Você está semejando, mas você não tem onde para esconder. Você não lembra como se sonhar. Mas quando você está em seu caminho, você está em uma caixa. Nós todos deseramos para encontrar a paz. Você está no topo do mundo, então não você nunca olhe para trás. A vida está em frente de você e eu. Pessoal, estamos aqui no mirante da Serra do Rio do Rastro e está bem quentinho, está normal e ó, chovendo, muita chuva e infelizmente vocês não vão ver nada, não dá para ver nada E aí a gente vai descer agora, estamos tomando um chocolate quente, mas a viagem está legal, independente da chuva, do frio, mas está bem legal a viagem Deixa eu mostrar aqui os mal acabados tudo, Ricardo, oi Ricardo, está feio o negócio, hein Tico? Está feio, mas está bom, olha o Chafe, olha o Chafe, e o Marco, velho, Marco, velho, está carimbando o carrinho, o Marco, chegamos, chegamos Está quentinho, está quanto aqui agora? 10? 10 graus, 10 graus, né? Com certeza, foi de bola, mas chegamos, 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 conseguimos fazer tudo o que a gente queria, agora é voltar para Curitiba Foi de bola, estamos juntos, valeu Vamos lá, Riquinho? Bora tomar chuva? Bora, Marcão 3? Bona chuva, viu? Vamos nessa, vamos tomar uma chuva gostosa Chafe, bora tomar uma chuva gostosa Bora, bora se molhar, mano Ah, que maravilha Muito obrigado, Deus, por tudo isso Obrigado, Allah Obrigado por tudo, pela chuva Pelo frio Pelos meus amigos Pela saúde que eu tenho Por me proporcionar também Uma viagem incrível dessa Eu quero, por favor Obrigado Eu vou segurando assim, com essa mão aqui Valeu Valeu Eu gostei muito do pessoal daqui Pessoal extremamente educado E acolhedor Vamos lá Olha o tiozinho na scooter Gritando pra caramba É o Teletubb É o nosso Teletubb Espera o Marco velho Aquele que vai dar T-C-P pneu É molde A T-C-P pneu É molde Produz pneu de extrema qualidade Ó, eu vou na frente Viu como eu marcando, viu Vai ficar aí Viu, tiozinho Taca-lê-pão, Marco velho Taca-lê-pão no carrinho, Marco velho Vamos agora descer Gente Na hora de botar o capacete A gente pensou Dá uma preguiça, cara Que tá frio pra caramba Mas vamos lá Vamos descer agora A Serra do Rio do Rastro Dá uma preguiça Gente, com essa chuva Tá 10 graus agora aqui Mas a sensação térmica É de 5 Tá muito frio Pô, tinha um cara ali Com uma brói 160 Uma brostinha Guerreiro, viu, gente O cara tava Com muita bagagem Numa trip dessa aqui Parabéns aí o cabra, viu Guerreiro, corajoso Não pelo fato De ser um motor de plástico Mas é por viajar Na motinha 160 Fazer o rolê Muito bom Tá vendo, gente Aí, ó E assim Tô feliz pra caramba Mesmo que vocês não possam ver aí Não tenha a vista Da Serra do Rio do Rastro Mas eu vou voltar aqui Uma outra oportunidade Que não tenha tanta chuva Eu virei mais vezes Com outras motos Mas essa oportunidade É uma oportunidade legal Porque eu tô mostrando pra vocês Com chuva Neblina E o tio Chico aqui Virando picolé E com os meus amigos aqui Tá muito massa essa trip Independente da chuva Eu só tenho a agradecer Vamos lá Vamos lá Vamos descer Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Estamos agora saindo Da Serra do Rio do Rastro Estamos aqui Na cidade, bem no pezinho da Serra do Rio do Rastro Paramos para almoçar Bem tarde E estava chovendo O dia todo foi de chuva Agora a gente conseguiu pegar Esse período aí sem chuva A gente acabou de almoçar Já no final da tarde E estamos seguindo agora rumo a Curitiba Vamos pegar aí uns 500km Vamos chegar lá só à noite À noite que eu digo Bem tarde Todas as adversidades de uma viagem Inclusive os contratempos Fazem parte da história Então a gente está aqui se divertindo Eu estou feliz da vida Imagina Estou com os meus amigos aqui Rodando de moto Em Santa Catarina Rumo ao Paraná A Interceptor agora já está com 1.417km 1.417km Bem rodados em rodovia É galera Eu já tirei a moto 0km da concessionária Royal Infield Campinas Que é patrocinadora deste conteúdo que vocês estão assistindo agora E todo o conteúdo dessa viagem E coloquei na estrada E ela está com 1.417km rodados em rodovia Com muito orgulho Moto show E a descida da Serra do Rio do Rastro Para mim foi um marco Eu nunca tinha vindo Inclusive eu nunca tinha vindo aqui para o sul Primeira vez Que eu estou rodando de moto aqui no sul Também minhas percepções sobre frio, calor Mudaram completamente E percepção também de De moto Qual moto usar Uma 650 Te atende muito bem Claro que uma moto 1.000 cilindradas 800 cilindradas É muito legal Mas essa moto Me atende muito bem Na viagem dessa Se ela Realmente Se ela tivesse um banco Mais confortável Que não impede de você Fazer um banco Comfort para essa moto Galera Eu Eu rodei com essa moto aqui Ontem Eu acho que umas 8 horas Fiz uma viagem aí de 8 horas Rodei 8 horas Então assim Ela vai te obrigar A cada 2 horas 2 horas e meia A fazer parada Então aí você se estica E tal E eu digo para vocês Tenho 43 anos Estou de boa aqui com ela As dores Na perna Diminuíram Ainda sinto um pouco Por ficar com a perna dobrada Mas é uma questão de costume E é isso Estou recomendando Já Desde já Tá gente Se você quer uma moto Para rodovia Interceptor é maravilhosa Muito boa Muito boa mesmo Mas se você ainda quer ter mais certeza Espero o final dessa Espero o final dessa trip Será quando eu voltar para Salvador Então eu ainda vou para Foz do Iguaçu Saio de Curitiba Rumo a Foz do Iguaçu Retorno para Campinas De Foz do Iguaçu Vamos lá para Paraguai Do Paraguai Voltamos para Foz Foz Campinas De Campinas para Salvador De Campinas para Salvador São mais 2 mil quilômetros Provavelmente Quando eu chegar em Salvador Essa moto vai estar com 5 mil quilômetros Ou quase 5 mil quilômetros Ou talvez mais Se você quiser realmente tirar essa dúvida Se ela está boa Então aguarde até o final dessa jornada Tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri